Fernando, boy, mostra a imagem aí. Um furto diferente. É a imagem? Era um pouquinho que eu ia esperar aparecer a imagem, pra me narrar em cima da imagem. A arma, que a imagem vai aparecer. O Bruno não visualizou lá o negócio. A hora que ele visualiza ele para algum lugar, lá pra ver o negócio do... É que eu deixei escondido. Ah lá, vamos ver a imagem. Olha quem tá chegando. Aê lá. Olha ele lá. Não, ele não vai fazer isso, não. Não é comida, não, filho. É a loja de calçada, lá. Levou embora, levou, 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 levou. Aê, danado! O cachorro furtou uma caixa de sapato com calçada e tudo, olha lá. Isso aconteceu em Manuel Ribas. Manuel Ribas é na região Vale do Ivaí. E tava ali na sacola, olha lá. E ele passou, pegou, travessou a rua, pegou atrás da camioneta e vazou. A imagem aí do cachorrinho, né? Que acabou... Ah, não é um furto também, não, é? Eu acho que ele não foi tão longe, que também que o danado... É, que ele mordeu a sacolinha ali, tava moleza pra ele, vazou e foi embora. Aí o pessoal viu ele passando... Alguém deve ter corrido atrás, né? E aí mais da Câmara de Segurança acabou registrando isso lá em Manuel Ribas, na região Vale do Ivaí. O caso aí realmente chamou a atenção. Mais um fato registrado. Vamos falar agora... É agora a reportagem, Fernandinha, minha diretora? Só fala se é agora ou se é uma manchete. Ah, é a reportagem? Então vamos lá. Tem um casal aqui...